Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Fomos a perguntar por onde andei E eu falei Onde andei não deu para ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei pras coisas que eu deixei Eu voltei Sem saber depois de tanto tempo Se havia alguém à minha espera Passos indecisos caminhei E parei Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram como antigamente Tanto quis dizer e não falei E chorei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei